Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Bem-vindos ao segundo pimestre, isso mesmo. Hoje estamos iniciando o nosso segundo pimestre, ok? E eu convido a você, meu querido aluno que está online, a participar das nossas aulas presenciais. Está muito top, muito legal. Eu estou sentindo a falta de vocês. Vamos lá participar, vamos voltar para estudar, porque vocês estão aí, olha, realmente fazendo falta. Então, vamos voltar, vamos lá queridos, com toda a segurança, né? Nós estamos ali esperando, ansiosos por vocês, tudo bem? Então, queridos, como eu falei para vocês, nós hoje estamos iniciando o nosso segundo pimestre, isso mesmo. E o nosso assunto de hoje, né? É estatística. Vamos falar sobre estatística. E antes de começar, lógico que eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou a professora Valdineia, como todos sabem, da disciplina de matemática. Estou aí acompanhando vocês nas aulas online, ok, queridos? Então, como eu falei para vocês, nós vamos iniciar hoje com a estatística, né? Só apresentar para vocês o nosso segundo pimestre, estatística, que é o volume 2, né? E triângulos e quadriláteros, ok? Isso é o que nós vamos estudar agora no nosso segundo pimestre, ok? Então, queridos, a estatística, quando nós olhamos a televisão, olhamos o jornal, uma revista, nos deparamos com tabelas, gráficos, né? Que traz algumas informações a respeito de taxa de mortalidade, taxa de alto desemprego, aumento de inflação, né? O preço. Então, todas essas informações são, é uma coleta de dados, não é isso? É uma coleta de dados que é estatística, ok? Estatística é uma coleta de dados. Nos deparamos todos os dias ao abrir a nossa TV, né? Vemos ali o jornal, aqueles gráficos, todas aquelas informações são retirados dados, são coletados dados que vêm da estatística, ok? E na estatística, nós vamos estudar também medidas de tendência central. Essas medidas, elas se chamam média aritmética, média ponderada, mediana, moda, amplitude, tudo isso nós vamos estudar na estatística, ok? E o objetivo, para que vocês venham conhecer essas tendências central, é que vocês possam estar utilizando essas ferramentas, né? Para dados estatísticos, bem como capaz de interpretar os diferentes tipos de gráficos usados nos resultados de uma pesquisa, ok? Esse é o objetivo, é vocês saberem usar aí os gráficos com informações, com coleta de dados, para que vocês possam estar aplicando aí a estatística, ok? E agora nós vamos iniciar um pouco a nossa aula falando sobre média aritmética, ok? A média aritmética, o que é média aritmética? É a soma dos números dividida pela quantidade de números do conjunto, ou seja, eu tenho uma sequência numérica, a qual, para eu achar o resultado da minha pesquisa da média aritmética, eu vou estar somando todos os valores dessa sequência e dividindo pela quantidade de números, ok? Como vocês podem observar aqui, a fórmula da média aritmética, eu tenho aqui uma sequência numérica, a1 mais a2 mais a3, até chegar a uma n, dividido por n, ok? E esse n aqui, é a quantidade de números que eu tenho na minha sequência, ok? Exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó, que nós vamos já ver também esse exemplo no nosso livro, ok? E como é que eu faço para calcular? Eu tenho aqui essa sequência de números, 13, 14, 15, 11, 15 e 16, eu tenho aqui 6 números. Essa sequência eu vou somar, ok? Toda essa sequência, e vou dividir pela quantidade de números que eu tenho nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números, ok? Ao somar todos esses valores, ele vai dar o quê? 84. 84 dividido para 6, que é a quantidade de números que eu tenho. Quando eu dividir 84 por 6, vai dar 14, ok? Então, a média aritmética dessa sequência aqui é 14, ok? É 14. Peguem todos o seu material, tá? Seu livro, seu livro didático, da página 2 até a página 5, É o que nós vamos estudar hoje, tudo bem? Então, nós vamos acompanhar aqui a leitura do nosso livro E vocês vão preenchendo essa parte aí da página 3, ok? Porque vocês já têm uma ideia do que é o conceito de média aritmética, não é isso? É eu pegar uma sequência numérica, somar toda ela e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Tá? Então, vamos lá, aqui na página 3. Acompanhe comigo a leitura. Leia, ó, média aritmética. Leia as manchetes de algumas notícias. Em média, cada um magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil. São algumas informações, né? Contas de luz devem subir, em média, 7% este ano. Atropelamentos matam, em média, um adolescente por dia no Brasil. Aí a letra A pergunta assim. Que expressão é comum nessas manchetes? É a média, é isso? Aí você vai escrever. Em média, em média, ok? Na letra B, o que significa dizer, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil. Ok? Como vocês observaram, cada informação aqui tem em média. Fala em média, que é uma pesquisa que foi feita. Aí, olha só, na letra B, o que significa dizer, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil. Aí você vai colocar aí, ó. Significa que, caso todos os magistrados do Brasil solucionem uma mesma quantidade de processos, essa quantidade seria de 7,3 processos por dia. Alguns magistrados podem solucionar mais do que essa quantidade e outros, menos. Ok? Essa aí, você vai escrever. Letra C, contas de luz devem subir, em média, 7% ao ano. O que isso significa? O que isso significa? Significa que, alguns lugares do Brasil, elas devem subir mais e em outros, menos. Mais que, caso todos os aumentos fossem iguais, seriam de 7%. Repetindo. Significa que, em alguns lugares do Brasil, elas devem subir mais e em outros, menos. Mais que, caso todos os aumentos fossem iguais, seriam de 7%. Ok? A letra D, cite outras situações nas quais o conceito de média é aplicado. No fechamento de notas de algumas escolas, em concursos públicos, em seleção de vagas, na contratação de funcionários, entre outras. Ok? Pode ser, também, aplicado a média, nessas áreas aqui. Na nota de escolas, como nós sabemos, em concursos públicos, em seleção de vagas, na contratação de funcionários, entre outras. Ok? Então, vamos agora para a página 4. A página 4, nós até fizemos aqui o exemplo, ok? Que nós vamos utilizar aqui da página 4. Você já estudou, estudou média aritmética e média aritmética ponderada. Agora, você vai recordar como calculá-las e ampliar os conceitos para outras medidas de tendência central. Para isso, considere as situações a seguir. Aí, eu tenho aqui as meninas, né? Nós vamos ver aqui, ó. Eu sou o Carol, tenho 13 anos e 1,70m. Sou a Ju, tenho 15 anos, 1,80m. Meu nome é Mari e eu tenho 16 anos, 1,74m. Sou a Tati, tenho 14 anos, 1,74m. Meu nome é Lara, tenho 11 anos e 1,60m. Olá, eu sou a Bia, tenho 15 anos e tenho 1,68m. Ok? Então, nós vamos fazer aqui a média aritmética da idade dessas jogadoras. Ok? Um grupo de meninas foi selecionado para fazer parte de um time de vôlei. Observe a apresentação de cada uma das atletas. Aí, a letra A. Qual é a idade média dessas jogadoras? Qual é a idade média dessas jogadoras? Para calcular, você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, some todas as idades dessas jogadoras. Como nós fizemos aqui, eu já até coloquei o exemplo. Nós pegamos aqui a idade de todas as jogadoras e somamos, deu o quê? Deu 84. Então, nessa letra aí, você vai responder o quê? Vai somar a idade de todas as jogadoras, que vai dar 84. Ok? Depois, divida essa soma pelo número de idades somadas. Ok? Como nós fizemos aqui, ó. Você vai somar, né? E deu esse valor 84 e vai dividir por 6, que dá 15 para 14. Ok? O resultado encontrado é a média aritmética das idades. Aí, a letra B. A letra B eu vou deixar com você, que você vai responder. E na hora de interagir, você vai mandar para mim. Ok? Calcule a altura média dessas jogadoras. Agora, você vai calcular a altura. Vai fazer a média da altura delas. Ok? E também vai ser o quê? Vai ser 6 alturas. Você vai pegar a altura delas e vai dividir por 6. Ok? Aí, aqui na letra C. Letra B com você. Letra C. Multiplique a média das alturas que você obteve no item anterior pelo número de jogadores. O que podemos dizer sobre esse produto e a soma das alturas das jogadoras? Como vocês vão achar aí a média da altura das jogadoras, você vai responder também a letra C. Ok? Porque você vai multiplicar aí. Depois que você achar a média das alturas, você vai multiplicar por 6. Ok? Então, vamos lá para a página 5. Então, queridos, agora nós vamos ver a média aritmética ponderada, que também é uma outra tendência central. Média ponderada é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. É uma média aritmética, mas é uma média aritmética aqui, olha, é diferente, diferenciada. A média aritmética ponderada, qual eu vou usar o peso na minha sequência numérica, ok? De uma certa informação. Exemplo, vamos aqui para o exemplo. O quadro mostra a variação anual de um aluno em matemática, ok? Vamos verificar aqui como se fosse a sua nota, ok? Olha só esse quadro. É o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. Aqui é a nota e aqui é o peso. É como se, vamos dizer aqui, eu estivesse somando essa nota aqui, ó. Em vez de somar ela 2 vezes 6 mais 6, eu vou multiplicar com o peso 2. Aqui, por exemplo, 7. Em vez de eu colocar 7 mais 7, eu multiplico por 2, peso 2. E aqui, como se eu fosse somar esse 8 3 vezes, em vez de somar, eu coloquei multiplicar por 3, ok? Então, olha só. Aqui no primeiro bimestre, certo? Este aluno, ele tirou nota 5 e o peso foi 1. No segundo, 6 e o peso 2. No terceiro foi 7, o peso foi 2. E no quarto, 8 e o peso foi 3, ok? Ele disse aqui que, pelo determinado valor, nós temos que multiplicar pelo seu peso e dividir pela soma dos pesos, ok? O que nós vamos fazer aqui para calcular essa média ponderada? Eu vou multiplicar, ó. 5 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 8 vezes 3. E dividir pela soma dos pesos, tá? A soma dos pesos aqui, vamos somar, olha só. Aqui vai dar 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 vai dar 8. Então, o peso, a soma é 8, ok? É diferente da média de trimestre, que nós dividimos pela quantidade de números. Aqui você vai somar os pesos, ok? E vai dividir por ele. Tudo bem. Aí, aqui nós vamos resolver a multiplicação. 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 2 é 12, 7 vezes 2 é 14, e 8 vezes 3 é 24. Somando todo mundo aqui, olha, vai dar, vai dar aqui, é, 55, né? Vai somando, eu vou dividir por 8, que é a quantidade do meu peso, ok? Que é a soma do peso que eu somei. 55 dividido por 8 é 6,8. Então, a média desse aluno, né, foi o quê? 6,8. Ok? A média anual dele, tudo bem? Então, olha só, vamos acompanhar agora a nossa página 5 aí, sobre média aritmética ponderada, ok? Então, vamos lá, queridos, a nossa página 5, média aritmética ponderada. Vamos ler esse problema aqui, para a gente poder resolver? Na escola de idiomas, onde Marco estuda, o professor estabeleceu que a nota de cada prova tem peso 3 e a nota do trabalho tem peso 2, assim como a participação. Nessa escola, para passar de ano sem recuperação, é necessário obter, no mínimo, média 7, ok? Então, o professor aqui estabeleceu, né, olha só, na escola de idioma de Marco estuda, o professor estabeleceu o seguinte, que as notas tem peso 3 e o trabalho tem peso 2 e a participação também tem peso 2, ok? Se a nota, se a prova tem peso 3, isso quer dizer que eu, que essa nota, ela pode estar se repetindo aí o quê? Somando entre ela 3 vezes e a participação 2 vezes, como nós vamos ver aqui. Na nossa tabela, no semestre, tá? No primeiro e no segundo. A prova 1, ele teve o quê? Oito pontos. Prova 2, 8.4. Isso no primeiro semestre. E o trabalho foi 6, a participação e pegou 5. Já no segundo foi 6,4. A prova 2, ele tirou 6,2. No trabalho, 7,4. E a participação foi 8, ok? Então, olha só. Eu vou calcular para vocês a nota dele do primeiro semestre. Depois, vocês vão calcular ao segundo, ok? Então, nós vamos aqui primeiro verificar com vocês a letra A, o que está pedindo. O que significa dizer que a nota de cada prova tem peso 3 e as notas do trabalho e de participação tem peso 2? Eu acabei de falar, né? Quando dizemos que a nota de cada prova tem peso 3, é como se tivéssemos 3 notas iguais, como eu falei. Se estivéssemos somando 3 notas iguais. Ou seja, que a nota dessa prova deve ser considerada 3 vezes. Da mesma forma, a nota do trabalho e da participação deve ser considerada 2 vezes cada. Ok? Essa é a resposta da letra A. A letra B. Ele quer saber qual é a soma de notas do primeiro semestre considerando os pesos de cada nota. Então, vamos lá. Nós vamos somar primeiro, por parte aqui, ó. Ele quer saber a nota, a soma de todas as notas do primeiro semestre. A prova 1 aqui tem peso 3. Então, é como se eu estivesse somando ela 3 vezes. 8 mais 8 mais 8. A prova 2. Também 3 vezes. 8,4 mais 8,4 mais 8,4 mais. O trabalho tem peso 2. Então, ele vai repetir, vai somar 2 vezes, não é isso? 6 mais 6. E a participação é 5. Então, vai ser 5 mais 5. Ok? Quando você somar todo mundo aqui, ó. Quando você somar, vai dar, com média, 71,2. Ok? Quando você somar todos esses números aqui, a soma vai dar 71,2. É o que ele está pedindo. Qual é a soma de todas as notas do primeiro semestre considerando os pesos de cada nota. Ok? Então, já notaram aí 71,2. Aí, a gente quer saber na letra B. Qual é a soma de todas as notas do primeiro semestre considerando os pesos? A letra C. Por quanto devemos dividir a soma das notas do primeiro semestre para obter a média? Por quanto? Essa aqui é a letra B. Quem é a letra A? Já respondi com vocês. Essa é a letra B. E essa aqui é a letra C. Só façam uma aí rapidinho, tá bom? A letra B nós já fizemos. Nós somamos aí todas as notas do primeiro semestre. E a letra C, ele quer saber por quanto devemos dividir a nota das notas do primeiro semestre para obter a média. Então, é só você somar aqui, ó. Os pesos, ok? Aqui, ó. Se você observar, aqui ele está, ok? É peso 3, né? Ele está repetindo o quê? Na prova 3. E aqui no trabalho 2. E aqui mais 2. Se você somar 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8 e 8 mais 2 vai dar 10, ok? Então, você vai dividir por 10, que é a soma dos pesos, ok? Das notas. Então, vamos lá. Na letra D, ele está pedindo qual a média das notas do primeiro semestre. Muito bem. Se nós já somamos, nós vamos dividir agora pelo peso, é isso? Vamos pegar aqui, média ponderada, é média, a ponderada vai ser 71,2 dividido por 10. Média ponderada é igual, 71,2 dividido por 10. A minha vírgula vai dar uma base aqui para frente, ó. Então, vai ficar 7,12, ok? E essa é a média ponderada das notas deste aluno no primeiro semestre. Mas, eu tenho como calcular aqui, ó. De uma forma tradicional que nós fazemos. Aqui, ele fez por parte. Como vocês puderam observar, ele fez por parte, né? Primeiro ele somou, aí depois ele somou os pesos, depois ele dividiu. Agora, nós vamos juntar e fazer o cálculo todo só de uma vez. Então, vamos lá, olha só. A média ponderada é o cálculo da seguinte forma. Ele disse que a prova 1 e a prova 2 têm peso 3, não é isso? É como se a nota, a prova 1, é como se esse valor, ele se repetisse o quê? Ele somasse 3 vezes, não é isso? E aqui, 3 vezes. Só que, como ela vai multiplicar a nota pelo peso, vai ficar o seguinte, vai ficar 8 vezes 3. Em vez de eu somar o 8 3 vezes, eu vou multiplicar por 3, né? O peso 3. Mais 8,4, eu vou multiplicar por 3. É dessa forma que eu faço o cálculo da média ponderada, ok? Mais a prova, né? Vai ser 6 vezes 2, porque o peso aqui é 2. E a participação vai ser mais 5 vezes 2, ok? Tudo bem? Dividido pela soma dos pesos. Então, vamos somar os pesos? 3 mais 3 dá 6, dá 2, 8 e aqui vai dar 10. Então, dá 10. Quando eu multiplicar, agora que eu vou resolver 8 vezes 3 dá 24, mais 8,4 vezes 3. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Aqui vai dar 12, vai 1. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 4. Então, queridos, vamos continuar aqui o nosso cálculo. 3 vezes 8 vai dar 24. 1 que foi 25, ok? 25. Então, 8 vezes 3 dá 24, mais a multiplicação de 8,4 vezes 3, que nós acabamos de fazer, dá 25,12. Mais 6 vezes 2 dá 12, mais 5 vezes 2, aqui vai dar 10. Todo mundo dividido pelo peso. Então, a média vai ser, quando eu somar todo mundo, olha só, 25, é 24, mais 25,2, mais 12, mais 10, vai dar 71,2. 71,2 dividido para 10, ok? Média ponderada é igual. 71,2 dividido para 10, a vírgula vai andar com a casa aqui, para frente. Então, vai ficar 7,12. É a média ponderada, ok? É a média desse aluno no primeiro semestre. Tudo bem? A média no primeiro semestre. Então, queridos, hoje a nossa aula foi sobre estatística, ok? Façam em todas as anotações possíveis. E a letra E vai ficar com vocês. Vocês vão calcular a média das notas aí do segundo semestre, deixar 1, tudo bem? Aí nós vamos interagir. O que é a letra E? Ok? Façam da maneira que eu ensinei. Aí vocês vão responder a letra E e a letra F, ok? E a letra G, da página 5, do nosso livro de didático. Tudo bem? Então, olha só, gente. Não tem mais nenhuma informação, né? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aprendido. Façam todas as anotações. E o nosso objetivo da nossa aula de hoje é que vocês aprendam aí a calcular as tendências centrais de estatística. Ok, queridos? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus quiser. Quero ver a participação de todos. Faço os exercícios com muito cuidado, né? Com muito carinho. E aí, na hora de interagir, eu quero ver a participação de todos vocês, ok? É só, se tiver alguma dúvida, é só ir no meu PV e mandar ao professor. Estou com dúvida em certa questão. E nós estaremos aí tirando as dúvidas de vocês. Ok, gente? Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.